A Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí divulgou importantes números do mês de julho na cidade. De acordo com Tiago Santos, secretário da pasta, 6.060 turistas passaram pelos hotéis e pousadas aqui de Piuí neste último mês, o que significa muito para a economia local e para o setor de serviços da cidade. Tiago reforçou que o número total de turistas que passaram pelo município em julho foi bem maior, pois na contabilidade final não é incluído os números de casas que foram alugadas através de aplicativos, já que pela política de privacidade, estes dispositivos não disponibilizam a quantidade de usuários que utilizaram as plataformas.